Olá povo, eu sou o professor Marlon, bem-vindos a mais uma aula de história para a nossa terceira aula do oitavo ano e a gente vai dar continuidade às nossas últimas duas aulas, que você vai se lembrar que a gente estava falando sobre revoluções que aconteceram na Inglaterra nos séculos 16 e 17. Hoje a gente vai começar a introduzir para você a revolução mais importante que aconteceu na Inglaterra e aí já no século 18, essa revolução que mudou o nosso jeito de ver o mundo, de produzir mercadorias, de pensar a política a gente vai começar a falar então agora sobre revolução industrial. Então fica mais fácil aqui para você colocar assim, isso, agora a gente consegue ver mais tranquilo. Aqui você tem então uma cena do filme Oliver Twist, esse filme é do ano de 2005, para vocês, sugestão, aliás, eu vou até colocar na próxima tela, vejam esse filme, filme Oliver Twist, esse filme é do diretor Roman Polanski e essa aqui é uma das cenas do filme, onde você vê várias crianças, muitas crianças sentadas e repare que ela está em volta de um menino que está com uma corda no colo e esse menino está desfiando essa corda. Não vou contar mais sobre filme, não vou mudar spoiler, a galera é contra spoiler. Então, mas veja o filme, ele vai ser muito mais fácil de você entender as matérias que a gente vai ter nas próximas aulas, a partir das próximas aulas, vendo esse filme, vai ficar um pouco mais claro para você, você vai conseguir visualizar muita coisa do que eu vou falar, vai aparecer no filme, você vai visualizar isso. Como que as crianças viveram nesse período, como que as mulheres viveram nesse período, os homens viveram nesse período, os mais ricos viveram nesse período, os mais pobres, então esse filme passa por todas essas pessoas, esses tipos de pessoas. Assista o filme Oliver Twist, de 2005, porque a gente vai começar agora, como está colocado aqui embaixo, Revolução Industrial, lá no século XVIII. Então, para a gente começar, o filme, e está aqui o nome para quem não pegou certinho, só você ver aí, está destacado, está sublinhado para você, Oliver Twist. Ele é uma adaptação de um livro do Charles Dickens, um autor inglês, e ele retrata a Inglaterra nos tempos da Revolução Industrial. Dica de novo, está escrito ali embaixo, procure assistir esse filme, vai facilitar a sua aprendizagem sobre esse assunto. Oliver Twist. Procura nas suas plataformas de streaming, procura em algum lugar que você tenha, se você assina a TV a cabo, procura aí se você tem, acha esse filme Oliver Twist. Procura com um amigo que conseguiu assistir, que você assiste também, quem tiver acesso. E aí, já que o assunto é Revolução Industrial, primeira pergunta básica. Você sabe que Revolução foi essa? Revolução Industrial? E o que que essa Revolução significou para as pessoas que viveram ela, que vivenciaram essa Revolução na época dela? Então, vamos lá. O que foi Revolução Industrial? Segunda questão, o que isso significou para as pessoas naquela época? São essas duas perguntas que nós vamos procurar responder nessa aula, mas, provavelmente, nas próximas aulas. Hoje a gente vai entender como que o mundo chegou à Revolução Industrial. Lembra-se que as condições políticas e econômicas da Inglaterra a gente viu nas duas primeiras aulas? Toda a mudança da Rainha Elizabeth I, até o governo do Guilherme III, que gerou o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Todo esse caminho a gente viu nas duas primeiras aulas. Hoje a gente vai entender na produção como que houve essa mudança para chegar na Revolução Industrial. E a partir das próximas aulas, se você assistir esse filme Oliver Twist, vai ficar muito mais fácil. Faz isso, vai te ajudar muito, muito mesmo. Você vai visualizar melhor o que eu vou te falar nas próximas aulas. Então, essas são as duas perguntas que a gente vai procurar responder. Você não precisa responder elas agora no teu caderno. A gente vai responder elas ao longo das aulas. Vai ficar bem mais fácil isso para você. Então, continuando, eu preciso te lembrar que na última aula, você aprendeu que a Revolução Gloriosa consolidou o poder do parlamento frente ao rei. O parlamento, dominado pela burguesia e gentry... Ai, não aguento mais ouvir falar de burguesia e gentry. Eu sei, mas precisamos lembrar. Eles, o parlamento, passaram a ter muito mais poder frente ao rei. Então, eles passaram a tomar decisões que favoreciam a eles. O parlamento, dominado por burguesia e gentry. O rei passou, então, a jurar Bill of Rights, a declaração de direitos. Reconhecendo os direitos do povo inglês. Olha a mudança. O rei passou a jurar respeitar os direitos do povo. Reconheceu. O povo tem direitos. Eu vou respeitar esses direitos do povo. Então, o rei, até hoje em Inglaterra, tem que jurar esse Bill of Rights. E ainda, ocorreu a ascensão, a subida da classe burguesa. Eles, de vez, passaram a ter muito poder. E isso possibilitou o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Capitalismo de maneira bem simples. O governo interfere menos na economia. E a classe mais rica, que vai ser dona dos meios de produção, passa a dominar a economia. Passa a mandar. E o governo interfere menos. O governo vai simplesmente dar condições para que a produção continue acontecendo. E as pessoas vão buscar individualmente o seu lucro. E o governo não interfere. Então, isso é possível exatamente porque a burguesia passou a dominar o parlamento. E o parlamento passou a ter mais vez. Passou a ter mais poder na Inglaterra. Isso na última aula. E agora sim, eu preciso que você faça uma pesquisa. E essa pesquisa, você vai fazê-la destacada, numa folha para entregar para o seu professor na volta às aulas. Então, essa pesquisa, você vai fazer uma folha de papel sulfite, uma folha de papel almaço. Você vai pesquisar essas duas questões mais básicas. Primeiro, existem feiras de artesanato na sua cidade? Sim, tem feira. Não, não tem feira. Legal. Se tiver feira, que tipos de produtos são expostos nessa feira? Então, como a gente tem uma foto aqui, onde você tem uma feira que fica na cidade de Bichinho, Minas Gerais. Que é um povoado lá no interior de Minas Gerais chamado Bichinho. Então, é que você tem uma feira de produtos artesanais. Na sua cidade, tem uma feira de produtos artesanais? Que tipos de produtos são expostos lá? Você já foi? Então, essa pesquisa, você vai responder essa primeira questão. Que tipos de produtos são vendidos na feira que tem na sua cidade? Ah, na minha cidade tinha uma feira que funciona só às quartas, às sextas, aos sábados. Lá você é vendido isso, aquilo. Essa é a pesquisa. Segunda questão. Quais são as principais fábricas da sua cidade? Ah, na minha cidade tem essa fábrica disso, a fábrica disso, a fábrica daquilo. Então, você vai fazer essa pesquisa bem simplesinha, bem rápida. Então, primeiro, tem feira de artesanato na sua cidade. E você vai dizer quais produtos são vendidos lá nessa feira, como é que ela funciona. Segunda, quais são as principais fábricas da sua cidade? Você vai fazer isso de maneira bem simples e vai entregar para o seu professor na volta às aulas. Ok? Para entregar, você vai fazer essa pesquisa bem simples. Essa pesquisa vai te ajudar a entender também as nossas próximas aulas. Então, dá uma agilizada. Como ela não é muito difícil de fazer, é bem tranquilo. Chama a ajuda do pai, da mãe, do tio, do vô, do vizinho. Pede ajuda para o teu cachorrinho, para o teu gatinho e vai dar uma pesquisada nisso. Ah, então, mais três questões para a gente refletir agora. Essas questões, você não precisa colocar na sua pesquisa. Só se você quiser. Agora, para a gente refletir. Como era a vida das pessoas antes das fábricas e das máquinas? Como que era viver num mundo onde não havia fábrica? Num mundo onde não tinha máquinas produzindo? Esse mundo era mais rápido? Esse mundo era mais devagar? Como eram as mercadorias? Como que era esse mundo, será? Sempre houve máquinas no mundo? Não, nem sempre. Ou sempre teve. Será que existe uma vida sem máquinas? Então, como esse mundo funcionava antes de haver as fábricas? Antes de haver as máquinas? Essa é a reflexão que a gente vai agora desenvolver ao longo dessa aula de hoje. Ainda, você tem algum parente ou amigo que trabalha com artesanato? Vó que faz crochê? Um tio que faz objetos de madeira? Alguém que trabalha com pedras? Alguém que trabalha com cerâmica? O que essa pessoa faz? Como que ela produz a mercadoria? Você já foi atrás de saber disso? Como que ela produz o artesanato dela? Você já foi junto? Já participou? Já viu fazer? Já pediu para aprender a fazer esse produto que algum amigo seu, algum parente faz? Já tentou trabalhar com isso junto com eles? E a terceira? Você faz algum produto artesanal? Lembrando, eu já tinha falado na primeira aula. Se você quiser me mandar, responder, conversar comigo, você tem... Eu vou colocar no final da aula de novo. Mas você tem lá o Instagram que você pode conversar comigo. Arroba Prof Marlon. Tudo junto. Prof Marlon no Instagram. Procura lá, me adiciona, eu te aceito. A gente pode bater uma ideia, trocar... Bater um papo, trocar uma ideia. Você pode mandar isso para mim também. Mas aí fica mais como uma reflexão. Você faz artesanato? Se você já faz, vai ficar mais fácil você entender essa aula de agora. Se você não faz, procura saber se algum amigo, parente faz. Aprende como é que é. Tenta aprender. Isso é mais uma forma de aprendizagem para você. Mais algo para desenvolver seu cérebro. E a primeira questão. Como era o mundo antes das máquinas? Que mundo era esse antes das fábricas, antes das máquinas? Vamos continuar? Então, artesanato. Olha uma foto aqui. Então você tem de uma produção de cestos. Uma produção de cestos artesanal. Então a mãe e o seu filho nessa produção de cestas artesanais. Então você já reparou que a gente vai entrar para falar de artesanato. Antes da revolução industrial, as formas de produção nas cidades da Europa eram o artesanato e a manufatura. O que é artesanato? O que é manufatura? Calma, é isso. Artesanato. O artesão domina todas as etapas de produção. Vamos explicar isso melhor mais para frente, mas é isso. O artesão sabe fazer completamente aquele produto dele. Desde pensar o produto até o final, até chegar para você e vender. Desde pensar, fazer e vender o produto, o artesão faz isso. Você está vendo isso nessa imagem. Você tem uma mulher produzindo cestos, estão expostos ali na calçada e ela mesma faz a venda desses cestos. Então, artesanato. Manufatura? Calma, a gente chega lá. Mas, ó. Mano, mão. Fatura, fazer. Fazer com a mão. Ah, artesanato é assim. É assim, mas a manufatura vai ter uma diferençazinha para o artesanato. Calma que a gente chega lá na aula de hoje ainda. Ó, então, vamos dar um exemplo bem simples para você entender o que é esse artesanato. O exemplo que eu trago para vocês é de fazer sapatos. A confecção de sapatos. Sapato, meu irmão. Sapato de couro. Então, ó. O sapateiro, ele cria o modelo do sapato, ele pensa na cabeça dele qual é o modelo do sapato que ele vai fazer. Então, ele tem a parte de pensar, desenhar o modelo que ele quer. O sapateiro, a partir de pensar o modelo do sapato, ele vai cortar, costurar e colar o couro do sapato. Então, repara que ele tem todo esse trabalho. Ele pensou o modelo, aí ele que vai selecionar qual é o couro que ele vai usar, qual é o couro mais adaptado, tem que ficar mais curtido, menos curtido, mais mole, mais duro esse couro. Ele que vai cortar, costurar, ele vai colar esse couro todo no sapato. Mais ainda, o sapateiro, ele é o dono do couro. Mesmo que ele não tenha a vaquinha lá, que foi tirado o couro, mas ele comprou o couro, é dele. Então, esse couro nós chamamos de matéria-prima. Ah, eu nunca lembro o que é matéria-prima. Matéria-prima é aquele produto natural, que vem da natureza, que o homem usa para transformar e fabricar outro produto a partir dele. Então, matéria-prima, matéria primeira, a que vem da natureza. Então, o couro, a matéria-prima, é do sapateiro, ele é o dono da matéria-prima, o sapateiro é o dono das ferramentas que ele usa para trabalhar com esse couro, então ele é o dono das ferramentas, e ele é o dono da oficina, a sapataria. O próprio artesano é dono de tudo isso. O sapateiro, como está no próximo, a oficina, a sapataria, fica normalmente na casa do próprio sapateiro. É a própria casa dele, um quartinho, um lugar ali onde ele faz isso, no artesanato. O sapateiro, ele determina a hora que ele começa a trabalhar e a hora que ele para de trabalhar. O sapateiro é o dono do seu tempo. Ele diz, vou agora, vou começar a trabalhar, vou parar para almoçar, vou voltar a tal hora, vou sair, vou fazer aquilo. Ele não tem, então, a figura do patrão ali. Ele mesmo determina que hora ele começa a trabalhar, que hora ele não trabalha. O lucro da venda fica diretamente com o sapateiro. Ele faz todo o produto, ele tem o sapato, vende o sapato, o dinheiro é do sapateiro. Então, não tem ninguém ali intermediando isso. E o trabalho é feito à mão, característica do artesanato. Então, o artesanato, o artesão faz tudo sozinho e à mão. Ele é dono da matéria-prima, do tempo, da ferramenta e do lucro. Então, ele domina todas as etapas de produção, como a gente tinha colocado antes. O artesão domina todas as etapas. Uma pessoa só vai fabricar tudo sozinho, à mão. Ah, mas se ele fabrica à mão, é lento. É lento, mas também tem uma outra vantagem do artesanato. É um produto único. Como não é feito à máquina, não é feito usando outros recursos tecnológicos, cada produto do artesanato é único. Só existe aquele produto no mundo daquele jeito. Porque ele é feito mão à mão. Então, para a gente continuar, aqui tem uma imagem de um sapateiro trabalhando. Então, você tem essa imagem. Repara, com os vários modelos de sapato, e ele cortando esse couro, e ele colando, costurando o couro, você tem aqui esse sapateiro trabalhando. Nessa oficina dele, nessa sapataria. Então, é exatamente esse trabalho. Ele faz tudo sozinho, com todos os materiais que são dele. Matéria-prima, ferramentas, o tempo, a mesa de trabalho, o lugar que ele trabalha, é tudo do sapateiro. Então, você tem isso mais facinho de ver. E, quem está vendo agora na internet, quem está vendo na TV, corre para o aplicativo, tem um quiz para você responder, de uma maneira bem fácil. Bem facinho esse quiz está entrando para você. No artesanato, quem é o dono da matéria-prima usada? Vai lá, rapidinho, o tempo é para você. Essa é muito fácil. Então, você tem aí essa pergunta. Quem é o dono da matéria-prima no artesanato? A matéria-prima que é usada? É o patrão? É a igreja? É o próprio artesão? Ou é a vaca? Quem que é o dono? Essa ficou muito fácil. Então, você tem ali a letra C. O próprio artesão é o dono da matéria-prima que ele usa. Não tem uma figura antes. Para a gente continuar, então, artesanato, já que o artesão é dono de todas as etapas de produção, O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Isso é importante. O artesão pega uma matéria-prima, transforma ela e cria um outro produto a partir disso. Ele sozinho pensa e desenvolve o produto e vende o produto. Todas as etapas, uma mesma pessoa fazendo à mão. Normalmente, são fabricados por famílias e a técnica de produção é passada entre gerações. Então, essa técnica passa normalmente de pai para filho, de tio para sobrinho, de vô para neto. Mas, normalmente, um artesão tem um histórico na família de outras pessoas antes dele que foram também artesãos. Então, normalmente, isso é feito entre família e é passado de uma geração para outra. Ah, na minha família ninguém faz artesanato. Mas procura saber, vai que um amigo tem, você consegue aprender, fazer igual. Você tem essa... E ele vai te ensinar isso diretamente. Você não vai ter muitas normas para seguir. O artesanato, você vai aprender olhando e depois fazendo na prática. Por isso, isso normalmente é passado por tradições familiares. Mas procura um amigo, caso você queira se interessar. O tipo, esse tipo de trabalho é praticado desde o neolítico. Lembrou lá do sexto ano? Ah, não lembro nem do que eu comi ontem. Mas lá no sexto ano, você aprendeu na pré-história o período neolítico, ou idade da pedra polida. Lembra? Então, foi quando o homem... Os homens poliam pedras para fabricar armas, objetos de caça e pesca, cerâmicas para guardar alimentos e tecelagem de redes, roupas e coxas. Então, desde que o homem começou a pegar objetos da natureza, matérias-primas, como está lá em cima, e transformar em outros produtos, ele passou a fazer artesanato. Se esse homem pensa o objeto, faz ele sozinho, é um artesão. Então, desde a pré-história, de um período da pré-história chamado de neolítico, neolítico, o homem já faz esse artesanato. Então, repara, a gente tem alguns milhares de anos fazendo artesanato. Então, antes das fábricas, antes das máquinas, já havia produção de mercadorias. Só que essa produção era feita de maneira artesanal. Os artesãos faziam tudo isso. Uma pessoa domina toda a etapa de produção daquele produto. Então, já é uma tradição mais antiga do ser humano. O artesanato. Bem mais antigo. E aí a gente continua para essas duas imagens aqui que a gente tem de objetos sendo usados. Você tem machados ali feitos de pedra, lá do período neolítico. Então, repara, tem um pedaço de madeira e tem uma pedra. Produtos naturais que foram transformados para virar um outro produto. Do outro lado aqui, você tem vasos cerâmica. Vasos de cerâmica. Para você. Então, aqui, ficou maior na tela para ver melhor. Esses vasos de cerâmica, que são feitos a partir, então, de argila, de barro, são produtos artesanais. Uma única pessoa pensa o modelo do jarro, do vaso, molda ele com barro, com argila, e essa mesma pessoa domina todas as técnicas para fabricar. Se for para vender, ela mesma vai vender. Isso é um artesanato. Então, você tem fases diferentes de artesanato. Desde o começo, desde o começo, até como ele é hoje, esse artesanato. Então, aqui a gente tem exemplos. Continuando para você, o artesanato, ele é mais lento e não é feito em série. Então, você não tem vários produtos que estão saindo iguaizinhos, como eu falei. Cada produto é único. Não dá para fazer um monte de coisa em série, porque é uma pessoa que vai fazer todo o produto de uma única vez. Ela domina todas as etapas de produção e ela faz. Ela não depende de outras pessoas para fazer. Essa é a principal característica do artesanato. Então, o artesanato surgiu com o domínio do manuseio de elementos da natureza pelo ser humano, como polir pedras, fabricar tintas naturais, esculpir em madeira. Então, o artesanato surgiu desde que o homem passou a transformar objetos da natureza, ou transformar matérias da natureza, matérias-primas, em objetos para o seu uso, que facilitem o seu uso. No Brasil, as maiores formas de artesanato estão ligadas à cultura e à tradição de uma determinada região. Por exemplo, isso aí é o pro exemplo, ó. Por exemplo, ao viajarmos para um lugar, queremos trazer algo que nos faça lembrarmos que estivemos lá. Os produtos artesanais são os que possuem a característica desse lugar. Se você já foi viajar, se já teve essa conversa com a sua família na viagem, mãe, tia, avó, alguém, seu pai, ah, vamos numa feira de artesanato, vamos comprar um produto para lembrar que estivemos aqui. E aí você foi lá e comprou um produto, sua família comprou um produto de madeira, uma bebida, uma camiseta do lugar, um chinelo, um sapato, alguma coisa que lembra aquele lugar que foi feito de maneira artesanal. Para mostrar a cultura daquela região. Então, o artesanato no Brasil tem uma característica cultural muito forte. determinadas regiões do Brasil tem artesanatos bem característicos. E normalmente na sua viagem, um objeto que você traz para lembrar aquele lugar é um objeto de artesanato. Se você ainda não fez isso, nas próximas viagens, quando você for viajar com a família, com amigos, repare que as lembranças que você vai trazer, se for algum produto, vão ser ligadas ao artesanato normalmente. Então, o artesanato no Brasil, ele marca muito as características de um lugar, de uma região artesanato. Ó, então aqui você tem mais um exemplo de artesanato. Lá em Caruaru, Pernambuco. Isso aqui é de uma feira de Caruaru, no Pernambuco. Então, você tem bonecas feitas ali de argila. E pintadas todas à mão. Você vai reparar, elas não são iguais. Não são parecidas. Você tem, então, bonecas que podem ter a mesma cor de pintura, mas os desenhos são um pouquinho diferentes um do outro. Todos feitos à mão. Então, não tem uma produção em máquina, uma produção em série. Tudo isso feito à mão. O que faz uma boneca ser totalmente diferente de outra boneca. Isso fica bem claro no artesanato. Galera, então, mais um quiz pra vocês, bem facinho. A humanidade começou a praticar o artesanato quando? Responde aí, bem facinho. Quem tá na internet, quem tá na TV, corre pro aplicativo, responde esse quiz agora. Rapidinho, vai. Obrigado. 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 Pronto, deu tempo de todo mundo responder já. Essa é bem facinha. Quando que o homem começou a praticar o artesanato? Quando o homem foi pra lua? Acho que não. Na pré-história, quando começou a fabricar barcos ou quando inventou a primeira máquina a vapor? Você já aprendeu isso? A gente viu nas telas anteriores. O homem começou a praticar o artesanato quando começou a pegar objetos da natureza e fabricar coisas, produtos pro seu benefício. Polir pedras, criar ferramentas pra caçar, alimentação, cestos, roupas. Ou seja, isso aconteceu lá na pré-história. Lá no período neolítico. A maioria com certeza acertou essa aí porque tá bem facinha. Ó, e já que a gente falou muito sobre artesanato, a produção de uma pessoa sozinha fabrica tudo, a gente muda agora então pro manufatura. Lembra que eu defini no comecinho da aula o que é manufatura? Mano, mão, mãozinha. Isso aqui, ae, mãozinha. E fatura da ideia de fazer, bem a grosso modo. Então fazer com a mão, manufatura. Quer dizer então ali ó, que é um processo de fabricação de mercadorias que pode ser manual ou usar máquinas. É, mas o nome não é manufatura, fazer com a mão? Mas pode ter pessoas operando máquinas. Você já vai entender um pouco melhor isso. Quando isso começa de verdade as manufaturas? Quando que elas começam a substituir o artesanato? Que vinha antes. Quando? Depois das grandes navegações, amantou a procura dos europeus por mercadorias beneficiadas, ou seja, transformadas. Os europeus passaram a querer mais essas mercadorias, e os povos das regiões conquistadas pelos europeus, também passaram a querer essas mercadorias. Lembra que a gente falou, na última aula, que a gente estava falando sobre a Inglaterra conquistar cada vez mais poderes? E foi muito por causa do mercantilismo, que tinha como característica o pacto colonial. A colônia é obrigada a comprar da metrópole. Então, várias dessas metrópoles, países que dominaram colônias, passaram a querer vender esses produtos lá também e ganhar mais dinheiro. Então, há uma procura enorme por mais produtos. E aí, esbarra num problema. Como vender mais produtos se tudo é feito à mão, de maneira mais lenta, artesanal? Demora-se muito para conseguir isso. Então, os negociantes, eles passaram a reunir trabalhadores em grandes oficinas. Grandes oficinas. O negociante dava a matéria-prima, dava as ferramentas e pagava pelo trabalho realizado. Reparou? O negociante dava. Ele era dono da matéria-prima, ele é dono da oficina, ele é dono da ferramenta e ele paga pelo seu trabalho. Agora, o trabalhador não ganha mais o dinheiro por vender o produto pronto. Não! Agora, ele ganha o dinheiro pelo trabalho dele para um negociante. Esse negociante é o dono do lugar. Então, parou-se de trabalhar na oficina, na casa do próprio artesão. Ele foi para um lugar. Trabalhar com ferramentas que não eram mais do artesão, eram do negociante. A matéria-prima, o negociante compra e entrega para o trabalhador fazer o produto. E ainda, o negociante que domina, então, que chefia essas etapas de produção. Os trabalhadores, agora, eles passaram a fazer só uma parte da tarefa toda. Então, existe o trabalho todo para fabricar aquele produto. O trabalhador agora só vai fazer uma parte, que é o que está no nosso penúltimo item. Cada trabalhador se ocupava de apenas uma tarefa no processo produtivo. Ele perdeu, então, o domínio sobre a produção do artefato, como tinha no artesanato. O produto, ele faz tudo sozinho no artesanato. Agora, não mais. O trabalhador vai se especializar numa parte. Repara aí como muda, então. O negociante reúne várias pessoas numa oficina. Cada trabalhador faz uma parte específica daquele produto. Então, a produção ficou mais rápida. A manufatura ajudou a aumentar a produção de mercadorias. Então, agora, você tem muito mais produtos para vender. Muito mais. Então, a manufatura é uma evolução no sentido da rapidez da produção de mercadorias. Produz mais mercadorias em tempo mais rápido agora. Então, consegue gerar mais lucro para quem? Para o negociante. Olha o último item. O lucro da venda ficava com o negociante, o dono do negócio. Que é aquele cara que a gente viu nas últimas aulas na Inglaterra, o burguês. Um membro da burguesia, esse negociante que vendia mercadorias, esse cara passa a ser quem mais vai lucrar com as manufaturas. O lucro é dele e ele combina um salário para pagar para o trabalhador. O trabalhador deixou de ser... Então, a pessoa deixou de ser artesão e passou a ser trabalhador. Como que o negociante achava pessoas para fazer isso? Na Inglaterra, tinha um jeito muito mais fácil por acontecimentos anteriores. Lembra dos cercamentos que começaram no final do governo de Elizabeth I? Esses cercamentos causaram êxodo rural. Lembra? Sai trabalhador da área rural, porque as terras foram cercadas pelo dono. E as pessoas que estavam lá plantando o suficiente para comer, passaram a procurar empregos, principalmente nas cidades. E eles se ofereciam para trabalhar por qualquer salário, pela necessidade de comer, de alimentar a família, de continuar vivendo. Então, os burgueses se aproveitam dessa situação. Pessoas aceitando trabalhar por baixos salários. Então, o lucro do negociante, do dono do negócio todo, é muito maior. Porque ele vai pagar baixos salários para os trabalhadores. Havia leis que protegiam os trabalhadores? Nesse começo, não. Porque, lembra, quem faz as leis na Inglaterra era o parlamento. O parlamento dominado pela burguesia e pela gentry. Lembra a importância de lembrar quem domina o parlamento, que a gente tanto falou nas duas últimas aulas. Ok? Então, existe uma figura nova aí. O patrão, o dono do negócio, o dono do meio de produção. O trabalhador passa a ser mais uma parte da produção, não mais dominar tudo sozinho. Então, ó, manufatura, características dela. Eu preciso que você lembre dessas cinco, principalmente. Cinco básicas que você vai ter que lembrar. Falou em manufatura, lembra dessas cinco. Primeira característica básica. Especialização do trabalho. Se antes o artesão domina todas as etapas de produção, agora a minha função é pintar. Eu vou me especializar em pintar tal produto. A minha função é costurar tal parte do produto. Eu vou me especializar em costurar. A minha função é colar, é recortar o tecido, é pensar o produto. Eu vou me especializar naquilo. Então, repara como fica muito mais fácil ensinar o trabalho para os outros. Se você, que já tem um parente, amigo, como a gente falou no começo da aula, que trabalha com artesanato e você já tentou aprender, ou você que já faz quando estava aprendendo, lembra como era difícil? Porque você tem que fazer todas as etapas da produção no artesanato. Na manufatura ficou diferente. É mais fácil ensinar. Por quê? Você vai ter que aprender a fazer aquela parte. Você precisa pintar, precisa costurar, precisa fazer só aquilo. Então, eu consigo ensinar uma pessoa mais facilmente. Ó, você vai pintar desse jeito, fazendo assim. Acabou. Então, é um trabalho mais fácil de ser ensinado. Então, eu consigo colocar mais trabalhadores ainda produzindo. Se eu tenho mais trabalhadores, tenho mais produção. Olha a Inglaterra vendendo mais para todo mundo, então. Segundo, produção em série. Como não é uma única pessoa que produz, eu tenho que padronizar, criar um padrão. Então, esse meu produto, ele vai ser feito dessa maneira sempre. Para que cada pessoa da linha de produção faça a sua parzinha e o produto saia igual no final. Produção em série quer dizer isso. Os produtos ficam iguais. Uma mesma série de produtos, todos iguais. Então, a produção ficou em série. Esquece a ideia de, esse produto é único, só eu tenho no mundo, porque é um produto artesanal. Na manufatura, não. Os produtos são iguais. A maior capacidade produtiva e de venda. Tem mais gente produzindo. As pessoas produzindo mais rápido, porque cada um só faz uma parte do trabalho. Então, produz muito mais. Tem muito mais mercadorias para serem vendidas. Se tem mais mercadoria para ser vendida, essa mercadoria vai ficar mais barata para ser vendida. Porque eu produzo muito mais rápido. Então, aumentam também as vendas. Então, o país, o lugar que tiver mais comerciantes, mais gente vendendo esses produtos, isso vai gerar maior número de vendas, mais impostos para o governo. Esses governos também vão enriquecer muito mais. Olha a Inglaterra se destacando aí dos outros. A burguesia conseguiu ampliar a concentração de renda. O que é concentração de renda? A maior parte do dinheiro passou a ficar com a burguesia. E lembra os donos dos meios de produção. Esses burgueses que lá no começo, desde o governo da Elisabeth, estão vendendo mais mercadorias, se especializando em vender o que a gentry produz lá no campo, agora eles são os negociantes, cada vez mais o dinheiro está com eles. E o dinheiro não está com o povão que trabalha? Lembra que eles estão aceitando trabalhar por baixos salários. Então, o lucro da venda está ficando com o negociante, com o dono do negócio, com o patrão, enquanto o trabalhador está com o salário sempre muito baixo, só o suficiente para sobreviver. O resultado disso está aqui. Concentrou a renda, concentrou o dinheiro com os mais ricos, com os donos dos negócios. Essa concentração, então, foi devido ao aumento do volume produtivo e o controle do lucro. Quem vende é o burguês, o dono do negócio, o membro da burguesia. Ele controla o lucro. Ele determina quanto que o trabalhador vai receber. Então, ele é o dono do lucro. O trabalhador, agora, não tinha mais o controle da produção. Esquece. O controle da produção, agora, é do dono do negócio. O trabalhador, ele vai fazer aquela etapa. Ele não controla mais toda a produção. Quando vai ficar pronto esse produto? Como que ele vai ficar no final? O trabalhador não sabe mais. No artesanato, ele sabia porque ele faz tudo sozinho. Na manufatura, não. Ele faz uma etapa. Isso se chama manufatura, então. Uma etapa só do trabalho. Ele se especializou naquilo. Continuando. Eu vou precisar agora de vocês. Quem está com o livro aberto, vai lá na página 41 do seu livro. É isso. Aí ficou mais fácil. Na página 41 do seu livro, você vai abrir. Tem uma imagem lá para você analisar ela e responder as questões que estão embaixo da imagem. Corre lá. Abre o livro lá. Todo mundo. Quem está na internet, quem está na TV aberta e quem está no aplicativo. Corre abrir o seu livro na página 41. Ah, professor, mas eu ainda não tenho livro. Não recebi o livro. E agora, não sei onde está meu livro. E agora, o que eu faço? Que tarefa é essa que eu vou fazer? Então, todo mundo. Página 41 do livro. Eu ajudo quem está sem o livro. Olha aqui a imagem da página 41. Deixa eu tirar ela daqui. Vai ficar mais fácil para vocês. Isso. Olha aí. Página 41 do seu livro. Está aí a imagem da página 41. Você tem uma imagem para analisar. E você tem que responder aquelas questões ali embaixo. As questões são colocadas. Quais são os grupos sociais representados na cena? Repara, tem um relógio. Tem um reloginho aqui. Repara que está escrito no livro. Applicers. Les Applicers. E tem um oito escrito horas aqui. E daí tem dois grupos aqui de pessoas. A pergunta é. Quais são os grupos sociais representados? Quem está desse lado da imagem? E quem está desse lado da imagem? Como você chegou a essa conclusão? Como é que você sabe que tipo de gente é essa? E que tipo de gente que é essa? O que eles estão fazendo essas pessoas? Você conseguiu perceber o que elas estão fazendo nessa imagem? No interior do relógio, em vez de números, vemos as letras que juntas formam a palavra apliqueira. A seguir, vê se escrito les oito euros, às oito horas. Qual será o significado da frase apliqueira les oito euros? Qual que é o significado que será dessa frase? Ah, eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo espanhol, eu não falo outra língua. E agora? O que será que significa essa frase? Mesmo assim, tenta entender pelo conjunto da imagem. Observando o cartaz, é possível saber em que contexto foi produzido? Você vai fazer essa tarefa no caderno agora. Vou te dar um tempinho aí, para você dar uma olhada, analisar a imagem e para você ir fazendo. No caderno, não precisa entregar para o seu professor essa tarefa. Fica tranquilo, deixa ela no caderno. Copia a letra A, coloca no seu caderno. Página 41 do livro, exercício de leitura, leitura e escrita em história. Coloca lá a letra A, copia a letra A. Quais são os grupos sociais apresentados na cena? Responde embaixo, copia a próxima, responde. Não é muito difícil. Vai lá. Vou te dar um tempinho para você analisar, olhar e daí a gente volta. Quem está com um livro em casa, é muito mais fácil olhar até pelo livro. Daí não precisa ficar olhando essa tela. Você consegue achar no livro lá e consegue ver mais fácil. Reparem, é um cartaz francês. Esse cartaz é de 1914, mas ele vai falar bastante sobre essa nossa manufatura, esse início. Pensa bem sobre o que a gente falou na aula de hoje, você vai responder essas questões pensando nessa nossa aula de hoje. Sobre essa diferença entre artesanato, manufatura e essa troca no início lá, essa mudança do artesanato para manufatura. Deu tempo de analisar bem, ver bem. Quem está com o livro é muito mais fácil, consegue ver melhor a imagem. Então, agora que você conseguiu analisar bem essa imagem, fica tranquilo. Você vai ter um tempinho até a nossa próxima aula. A gente vai abrir nossa próxima aula corrigindo essa tarefinha junto com você. Faz ela, não é difícil. E a gente abre a próxima aula falando dessa tarefa. Não vamos corrigir na aula de hoje para dar um tempinho. São cinco questões, é um tempinho para você responder. Responde no caderno, na volta das aulas o professor vai dar uma olhada nesse material, como você respondeu. A gente vai corrigir na próxima aula, então tenta fazer certinho aí também junto para você conseguir acertar. Ó, para a gente fechar, na aula de hoje, você aprendeu que o ser humano recorre ao artesanato como uma forma de trabalho e produção de mercadorias desde os tempos mais remotos. Desde a pré-história, o ser humano usa o artesanato para transformar coisas da natureza em produtos para o seu uso. Isso é o artesanato. No artesanato, o artesão tem o controle total do processo de produção, do processo produtivo. É o artesão quem comanda, quem controla. Aí fica o melhor para você. Então, é no artesanato, você ou o artesão, quem trabalha, sabe de todas as etapas de produção. Muda para manufatura. A manufatura aumentou a produção de mercadorias com linha de produção e especialização do trabalhador. Então, ela passou a ter vários trabalhadores reunidos num lugar. Esses trabalhadores se especializaram em fazer uma parte daquele produto. Faz sua parte, passa para o próximo, que vai fazer a parte dele, passa para o próximo. E só lá no final o produto vai sair pronto. Então, você tem várias etapas de produção aí e cada trabalhador se especializando numa etapa. Isso aumentou a produção de mercadorias. Se aumentou a produção, os preços ficam mais baixos e mais pessoas têm acesso àquele produto. E entra o último item que você aprendeu na aula de hoje. Surgiu a figura do negociante, o patrão, o dono do meio de produção. Ele que é o dono da oficina, ele que é o dono das ferramentas, da matéria-prima, do lucro e vai ser o dono até do tempo. Ele é o cara que vai dizer para você, tem que entrar tal hora no trabalho, sair tal hora. Essa figura do negociante, esse patrão. No artesanato, quem determina o tempo é o próprio artesão. Já na manufatura, quem determina tudo isso é o patrão, o dono do meio de produção. O trabalhador se especializou em trabalhar e fazer a sua função ali dentro. É isso que você aprendeu na aula de hoje. Lembrando, se você quiser falar comigo, você pode também tirar dúvidas comigo, conversar, não entender direito isso, tirar uma dúvida ou outra. Tem mais uma ferramenta para você, você pode me chamar lá nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo. E você pode me chamar, está aí na sua telinha, arroba prof.marlon no Instagram. Lembrando, como a gente falou na primeira aula, você pode me chamar tranquilo e tirar as dúvidas. Ah, não quero perguntar por aí, vou esperar o professor vir então depois na sala de aula. Tira as dúvidas com ele também. Ok? A gente volta na nossa próxima aula para continuar. Revolução Industrial, capítulo 3 do seu livro. Acompanha lá. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.